Música Olha, o dia hoje tá com sol lindo, por quê? Porque a gente vai falar de coisas da natureza E pedras, pedras deixam os ambientes muito mais bonitos E trazem também essa coisa de você ter esse elemento dentro do seu projeto Hoje eu tô com o Sidney aqui Ele dá em, o nome já diz tudo, né Sidney? Em pedrar, e eu quero em pedrar mais um ambiente da minha casa E o Sidney é um especialista nesse assunto, né Sidney? Quantos anos trabalhando com pedra? Quase 22 anos já Então você sabe exatamente o que fica bacana pra cada tipo de projeto Sem dúvida, tem pra todo gosto Tem coisas que são muito duráveis E algumas contrastam muito melhores E não necessariamente precisa ser caro pra ficar bom É isso que é importante a gente Por que eu queria exatamente falar sobre isso? Eu mandei o projeto pro Sidney E aí eu falei, olha Sidney, é um ambiente pequeno Mas eu quero trazer isso de ter elementos naturais Porém, a gente também, ó, tem que pensar no orçamento Então eu quero estilo Eu quero design Eu quero um elemento natural E eu não quero gastar Pois é Hoje é mandatório, né? A gente fazer coisas sofisticadas, bonitas Mas muitas vezes simples Econômicas Então, a gente consegue tudo isso de aqui Com uma pedra Com uma pedra, sem dúvida nenhuma Tudo natural, rústico, respeitando a natureza Então é um ambiente aconchegante, confortável E muito bonito Bom, pra você que quer usar a pedra na sua decoração O que é importante você saber? Eu, por exemplo, essa pedra que eu escolhi A pedra São Tomé Isso, a pedra São Tomé Branca São Tomé Branca Cá São Tomé Branca Cá Ela é muito suscetível à mancha Com a química da massa no ato da instalação Depois não, é mais tranquilo Mas durante a instalação, sim Então é importante usar, por exemplo, o argamassa branco Que evita manchar a pedra Porque ela entra num processo de oxidação Com uma massa comum Então a massa branca é bem importante nesse momento E o que é importante é você se ligar nisso Porque às vezes você está fazendo por conta própria Não contratou um profissional Um arquiteto, um decorador Que pode te dar esse suporte E aí você, na curiosidade E também até na inocência E aí acontece os acertos Ah, tá vendo a minha... Você me vendeu uma pedra que mancha E não é isso Ou seja, você também tem esse cuidado De dizer pra pessoa Tudo, todos os cuidados que ela tem que ter No pós também Como que ela vai usar isso Como que ela vai limpar Como fazer manutenção Como cuidar Como instalar Porque às vezes as pessoas pensam Que é só comprar e colocar Então acontece muito As pessoas comprarem direto Na pedreira E falam Ah, fiz o melhor negócio do mundo Quando chega aqui um material sem qualidade Ele não tem especialista pra instalar Ele não tem conhecimento técnico E nem suporte pra poder fazer isso E acaba fazendo inadequado Depois dá errado E não entende nem porquê Ele consegue observar Vai ver que não gosta E não entende porquê Mas são exatamente Esses critérios específicos Que só a especialidade pode trazer Pro cliente, né? E a gente orienta ele Em todos os sentidos Desde a decisão De que pedra colocar É interessante que Não necessariamente A mesma pedra serve para todos os ambientes Exatamente Tem a pedra do quadro Pra cada tipo de projeto E pra cada tipo de ambiente Se é úmido Se é seco Se é interno Se é externo Se é piso Se é parede Porque tem pedra que esquenta Tem pedra que escorrega Tem pedra que mancha Então não necessariamente Porque a pedra serve para qualquer lugar Até por isso Por ela ser um elemento natural Gente, ela sofre essas Não é um produto industrializado Que tá ali Não vai continuar Não Então é bacana você Foi ter, na verdade Um profissional como você Que trabalha com isso Há muito tempo E que sabe como cada pedra Reage a cada situação E a cada uso Que você quer Para usar Ah, eu quero pôr no piso Essa aqui no piso Não é legal Porque E é isso que faz a diferença Você ter um consultor do assunto Eu vou mostrar pra vocês a pedra que eu escolhi Que na verdade é ele que me ajudou a escolher E isso vai no nosso ambiente o quê? Ele vai na parede onde eu vou colocar a minha TV E um pedacinho da minha cozinha Que vai dar um tchan no ambiente E olha só Tá aqui, gente Essa aqui vem cá Vamos mostrar Essa pedra Ela tem direito e avesso? Como é que é? Aqui entra uma questão Que é mais decorativa, né? É gosto Ela sempre tem duas faces Já que é natural As duas faces Que tem aderência Que você pode instalar Mas por gosto Você pode decidir Colocar o lado mais plano Ou o lado mais rústico Se você ficar pelo lado mais rústico Olha, essa aqui tá bem rústica Rústica, né? Eu posso colocar assim? Você pode colocar Olha, gente Eu vou colocar assim Vou pro lado E você ainda pode Com a mão de obra especialista Provocar maior rusticidade na pedra Lá ficando os cantos dela Dá uma impressão mais robusta Mais natural Ah, eu quero isso também E é isso, gente Olha que máximo Ela tem um brilho Ó, se eu colocar desse lado Ela tem um brilho Esse aqui não, né? Tem que pensar nisso agora Você não precisa, né? Ela tem luta Então com o jogo de luz Você consegue Olha que gíria Você consegue fazer ela brilhar E realçar também Então agora Esse é o primeiro momento Né? Que a gente vai tá com o Cidre Por quê? Esse primeiro momento É o momento de escolha Aqui, ó Você envolveu uma infinidade de opção Então Não tem essa de falar Ai, mas não encontrei nada Que se encaixe no meu projeto Essa desculpa não tem Aqui com certeza Tem a melhor opção Pra cada um dos projetos E depois Aí você vai acompanhar Esse detalhe da instalação Porque ele vai tá me indicando A pessoa Que vai fazer esse trabalho Também diferenciado Sem margem de erro Sem margem de erro E aí você vai ver depois O resultado final Então você tem Que ficar aqui com a gente Seguindo cada passo O Sula Obra Um sonho de 39 metros Porque aqui Que é um sonho pequenininho Que vai ficar gigante De lindo E aí você vai ter mil ideias Pro seu projeto Gente, o que eu tô mais amando Nesse nosso sonho É porque eu tô conhecendo Pessoas incríveis E mostrando Poder mostrar pra vocês Como funcionam negócios De família Olha só Eles eu já conhecia Mas aqui, ó Todo mundo empedra Aqui tem que empedrar Nessa família Se não empedrar Não faz parte da família Então São três gerações aqui Esse é o vô Já é o vô O vô A vó O pai A filha E a sobrinha E o sobrinho E o meu filho também A filha Olha lá, gente A produção não para É assim que funciona Mas por quê? A produção também Nesse negócio das pedras Não pode parar Isso que eu acho incrível Hoje em dia A gente é assim Nem sempre o jovem Quer seguir O que os pais Os avós Começaram a plantar E aí Ah, eu vou fazer outra coisa Não vou trabalhar Com o negócio da família Mas quando Todo mundo se junta E une forças É bom, menina Dá os filhos Só moça bonita Ele é esperto Ele bota as meninas Aqui na recepção, gente Ele vai vender Vai rápido Atendimento De primeira E é isso Contar um pouquinho Dessa história Sidney, conta pra gente Como começou tudo isso Meu pai é caminhoneiro Desde antes de eu nascer Caminhoneiro Ele é o meu caminhoneiro O tempo inteiro No meu coração E aí? E aí também Eu subi nesse caminho Também acabei Me tornando caminhoneiro E nessas viagens Eu acabei descobrindo As pedras decorativas No interior de Goiás E aí a partir disso Eu comecei a exportar E uma das pedreiras Acabou me convidando Pra entrar A fama E eu decidi Abrei essa loja A empedrar Em 2001 Então desde agosto 2001 A gente comercializa pedras Para o Brasil inteiro E em algumas ocasiões Até exportamos Eu parei de viajar Meu irmão também Parou de viajar E hoje Há três anos Né pai? Você também Parou de viajar E estamos todos aqui Dentro da loja Hoje em família Já fomos a maior Empresa do Brasil No segmento Hoje o mercado Tá um pouco mais devagar A gente tá mais modesto Mas mantemos a qualidade A tradição São mais de 20 anos No mercado E graças a Deus Deixa muita gente feliz O que é legal Deixando um legado Ensinando uma profissão Pra família E mantendo a união Porque às vezes A gente vê um negócio Que os filhos Não quiseram mais A continuidade E aí acabou Isso aqui é uma história De vida Por isso que é bonito De mostrar E por isso que é bom Compartilhar com vocês Pra quê? Pra incentivar você também Que tá aí com o seu negócio Começando com a sua família Isso é de verdade É possível É possível É possível É possível Legenda por Sônia Ruberti